Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é esta saia longa Godet e não precisa de molde. Este daqui é o corte circular da saia Godet longa que vocês encontram no site da Teodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo. Ela fica bem rodada, olha, ela é um Godet total, tem várias estampas lá no site dela. Eu vou virar para vocês verem as costas como que ficou. E ela é muito simples de fazer. Olha o caimento dela, meninas. Então se você quiser aprender a fazer esta saia Godet longa que não precisa de molde, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a saia longa Godet. E não tem segredo porque a gente está usando o corte circular, então é muito simples, tá? Então como é um tecido muito grande, o que a gente vai fazer primeiro? A gente já vai cortar direto a barra dele. Assim fica mais fácil aqui na hora de vocês visualizarem. Então a barra dele, olha, aqui no corte circular, tá vendo que já vem o risquinho aqui para você cortar? Então você vai cortar toda essa parte aqui, ó. Começa aqui, olha, e vai cortando, tirando toda essa parte aqui, tá bom? Então é só cortar aí no risquinho aí aonde já vem marcado. Tchau. 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 Agora que a gente já cortou, fica mais fácil para vocês dobrarem e entender isso daqui. Então, vocês vão dobrar aí, olha, pontinha com pontinha aqui, né? Que a gente já cortou, ó. Tá vendo, ó? E aí ele vai ficar já com a barra toda arredondada, né? Então a gente vai cortar isso daqui, já vai tirar, olha, frente e costas da nossa saia. Eu vou dobrar aqui o tecido em quatro, porque fica mais fácil de vocês conseguirem enxergar o que eu tô fazendo, tá? Mas vocês podem cortar ele assim já, em dois mesmo, se preferir. Mas só para vocês conseguirem visualizar no vídeo, eu vou dobrar mais uma vez. Então vai ficar quatro partes. Ó, então eu dobrei, deixa eu mostrar aqui para vocês só como que tá. Ó. Então deixa eu, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu dobrei, a ponta dele tá caída aqui. E aqui, olha, ficou dessa forma, tá vendo a barra que a gente cortou, ó? Já ficou toda arredondada, tá vendo? Agora a gente vai tirar... Deixa eu pôr aqui vocês de novo. Tá? Agora a gente vai tirar a cintura aqui em cima, certo? A gente vai fazer, então, a medida. Então, você vai pegar o valor da sua cintura. Mede aí aonde que você vai querer que fique a saia na sua cintura. Pegar a boneca aqui para conseguir mostrar certinho para vocês. Então você vai medir no seu corpo aonde você vai querer que a sua saia fique. Então aqui no caso, eu vou marcar aqui na cintura e vou tirar a circunferência total da cintura aonde eu quero que a minha saia fique, tá? Tirei o valor total da minha cintura. Eu vou dividir o valor por quatro. Por que por quatro? Porque eu dobrei o meu tecido, olha, tá em quatro partes. Uma, duas, três, quatro, tá vendo? Por isso que é em quatro, tá? Porque aí quatro vezes o valor vai dar o valor total da minha cintura, que é o valor que a gente precisa aqui. Entenderam até aí? Essa saia, ela vai ter que colocar zíper, porque o tecido é plano, ele não estica. Então essa parte aqui, olha, que já tá aberta, é onde a gente vai colocar o zíper na parte das costas, tá certo? Então ela vai ter uma única costura na parte das costas, tá? Então pega o valor da sua cintura e divide por quatro. 76 dividido por quatro, 19. Correto? No meu caso, tá? Então eu venho aqui. Só que a gente, como eu tava dizendo do zíper, você vai ter que deixar uma margem de costura aí pra colocar o zíper, tá? Então você vai cortar aí, se é 76, você corta no valor de 78, que a gente vai deixar dois centímetros de margem. Então você pega o valor de 78, divide por quatro e coloca aqui, tá? Então eu vou vir aqui, olha, e coloco aqui o valor. Ó, aí você coloca, pode colocar um pouco curvado. Coloca aqui e risca aqui com o seu zíper de alfaiate. Pra dar o valor já certinho. Certo? Agora o que que a gente vai fazer? Você vai pegar e você vai tirar a medida do comprimento da sua saia, tá? Se você for alta, provavelmente você vai ter que usar aquela parte que nós tiramos da barra pra fazer o cos. Agora se você for baixinha que nem eu, dá pra fazer o cos anatômico. Então eu vou medir aqui, olha, o valor total que tá dando de comprimento. Tá dando 1,27. Pra mim, é muito comprida. Praticamente é um vestido pra mim, 1,27. Então pra vocês terem noção que dá pra fazer um vestido, tá? Com esse corte circular aqui, dá pra fazer um vestido tranquilo. Porque pra mim é muito grande, tá? Então pra mim a saia comprida com salto, olha, vou medir aqui, com salto. Usando ela com salto. 1 metro, olha, 1,09 no máximo. Tá bem longa, tá? Então você vai medir aí, 1,09 é onde vai dar. E você vai cortar. Ó, você coloca aqui e mede aqui, 1,09 e vai riscando toda. Deixa eu colocar pra cá. Ó, eu vou colocar aqui. E vai medir o comprimento que você quer, tá? Lembrando de deixar uma margenzinha de costura. Eu vou mostrar aqui pra vocês na parte de baixo então. Ó. Que eu tô riscando aqui. Então é só ir colocando aqui e marcando o comprimento. Tchau. Tchau. Tá bom? Já marcamos. E agora pra fazer o cos anatômico, volta. A gente vai cortar aqui nessa marcação onde eu fiz, tá? Pra fazer o cos anatômico... Agora... Pra fazer esse cos anatômico, eu já ensinei vocês. Vocês vão vir aqui, olha, e vai riscar a altura que vocês querem e vai tirar o cos aqui por dentro, tá? Ó. Então você pode fazer isso, que daí ele já vai ficar no comprimento total. Ou você pode também colocar um cos na sua saia. Aí fica a seu critério, ok? Então eu vou cortar agora. E vou cortar lá embaixo a barra também, de novo, né? Pra acertar isso daqui. Uhum. Tá? Então a nossa saia já está cortada agora. Tá? Pessoal, olha o que que eu fiz. Eu cortei um pedaço de tecido na mesma largura da saia. Eu nem tinha a mesma largura, daí eu tive que fazer costura, tá vendo? Porque eu vou colocar forro na minha saia. Se você não for colocar forro, você pula essa etapa. Então eu só coloquei aqui, olha, e uni pela lateral, ó, desta forma. Não fiz acabamento nenhum. E na parte superior. Então ela ficou como se fosse um tecido só, tá vendo? Olha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o zíper antes de colocar o meu cos, tá? Então, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar o zíper. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar o zíper e aí eu volto pra gente colocar o cos na nossa saia. Já vou falar aqui que pra colocar esse cos, do jeito que eu coloquei, você vai precisar cortar uma tira. No meu caso, ó, você vai somar aí. Você vai pegar e vai tirar a medida aqui do seu cos inteiro. Essa medida, a medida que você tirou do seu cos e deu, vamos supor, um cos de 78, você vai cortar duas vezes 78 pra gente conseguir dar o laço no final, tá bom? Então, já pode ir cortando aí enquanto eu coloco o zíper aqui na saia e eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não sabe como colocar o zíper, ok? Olha, eu coloquei o zíper e aí, aqui, olha, eu fechei e depois eu vou passar no ferro, tá vendo, ó? Eu fechei o resto da saia que ficou aberto e agora, lembra do cos que eu falei pra vocês, pra vocês cortarem duas vezes o mesmo comprimento? Olha só, o que que eu fiz com ele? Eu fiz um viés gigante. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Eu passei no ferro, dobrei pra dentro aqui esse lado e esse lado aqui pra dentro. A beiradinha também dobrei pra dentro e fechei. Agora, antes de costurar, eu vou encaixar ele aqui na minha cintura, olha, desta forma. E vou passar uma costura aqui, olha, pregando ele já na minha cintura. Quando chegar aqui na parte do zíper, eu dou continuidade e termino de fechar ele, tá vendo? Vou fechar ele todo, que ele vai ficar essa tira que a gente amarra aí na parte das costas, tá? Então, agora a gente vai pra máquina pregar o cos e você já pode fazer a barra também da sua saia, ok? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E pessoal, olha, eu já terminei, tá vendo? Olha, eu preguei essa faixa, olha, o zíper ficou colocadinho, aí quando a gente veste a saia, você dá esse laço aqui na parte das costas que dá todo um charme na saia, né? Olha, resultado final da saia, eu já fiz a barrinha, aqui é ruim de vocês conseguirem visualizar ela inteira, mas no comecinho do vídeo aí dá pra vocês verem certinho como que ela ficou no corpo, né? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto!